Ela vai terminar de guardar as coisas. Se ela está preparada com a ação, pode ficar na metade do carro. Ela é criança. Ela saiu do carro. Sério. Não, fica aí por enquanto. Terminou aqui na... Olha lá. Ele já... Abriu a porta do carro e entrou já. Toma de assalto já. A sorte é que deixou a menina sair. A criança sai correndo e agora a menina aparece aqui. Daqui a pouco. Enqueceram. O que... Não vai tomar conta. Não vai tomar conta. Parque, não vai tomar conta. Ah... Seu dia na porta. A ONU vai embora, já é uma língua? É, tá já, um minote já, tá indo o outro já. A louca vai montar no carro aí não se não estiver chegando lá. O cara quase atropelou ela. Não, 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 não. Não, 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 não.